Fala pessoal, aqui é o Engenheiro Alex e nesse vídeo irei te mostrar aqui as principais etapas de uma obra, uma pequena reforma, como você organizar aí a parte das atividades, em qual ordem você organizar os serviços que serão executados e como você fazer um bom cronograma aí para a sua obra de reforma. Vou te mostrar aqui através de um projeto para ficar mais fácil o entendimento. Estou com esse projeto que será uma obra de reforma, será uma loja comercial, aqui será a entrada da loja, aqui é a parte do piso, a parte do revestimento, aqui é a parte onde fica o caixa e atrás dessa parede serão feitos os provadores. Essas paredes em vermelho serão demolidas e essas em azul serão novas paredes construídas. Aqui a gente tem a escada que dá acesso a um mezanino no segundo andar, onde vai ficar um escritório e a parte do depósito. E nesse vídeo eu quero clarear para você que vai executar uma obra de reforma, como você organizar as atividades e, principalmente, como serão feitas as etapas aqui rapidamente para você ter mais assertividade na hora de executar a sua obra de reforma. Lembrando que toda obra de reforma, antes de iniciar, deve ser feito um laudo técnico de reforma. E nesse laudo, explicar todos os serviços que serão executados e, principalmente, como garantir que esse serviço aqui, dessa obra de reforma, eles terão um acompanhamento profissional que não vai ter risco na execução e os serviços de riscos estão sendo monitorados por profissionais para que evite acidentes. Então, esse laudo, através da NBR 16-280, ele garante essa segurança para os clientes. E agora, entrando aqui nas atividades de execução, o primeiro passo, você vai entrar num ambiente no qual será reformado, nesse caso a gente vai ter essa loja, a gente deve fazer a desmobilização. Então, o primeiro item da planilha é desmobilização. Você vai retirar tudo que estiver dentro da loja ou dentro do apartamento, vai proteger o sofá, vai deixar realmente o ambiente limpo e preparado para iniciar a obra de reforma. Então, desmobilização é retirar tudo que esteja atrapalhando a reforma e também proteger coisas que vão ficar dentro do ambiente no qual será reformado. Feita essa parte da desmobilização, tirar tudo que está dentro, a gente começa agora a parte da demolição, principalmente demolição aqui dos revestimentos ou azulejos nas paredes. A gente vai realmente fazer tudo que envolve demolição. Muitas vezes, vai ser retirado o forro de gesso, aqui a gente tem um corte esquemático, o forro de gesso vai ser demolido também, então ele entra nessa parte de demolição inicial. E a segunda atividade, em seguida, é a remoção de todo esse entulho. Então, desmobilização, demolição e vai remover esse entulho inicial. Então, só essa parte inicial já vai dar um bom adianto aí na sua obra de reforma para realmente começar a execução do serviço de fato. O próximo item que eu recomendo é a parte de instalações. Você iniciar tanto a parte elétrica e também a parte hidráulica. Nesse caso aqui, teremos pouca parte hidráulica e mais a parte elétrica, que vai envolver toda a parte de iluminação. Então, esse serviço mais bruto, esse serviço que envolve a parte interior, a gente vai entrar por dentro do forro de gesso, vai quebrar ainda alguma parte aqui das paredes, principalmente quando é parede de alvenaria, ainda vai ter uma bagunça. Então, essa parte mais que vai promover uma maior bagunça, entre aspas, deve ser feita nesse início para você não ter um acabamento fino, sendo prejudicado por essa parte ainda mais bruta. Então, essa parte do meio, feita a desmobilização e demolição, é uma parte onde ainda vai ter um pouco mais de serviço bruto, ou seja, não vai entrar ainda a parte dos acabamentos. Feita a parte de instalações elétricas e hidráulicas, agora a outra parte que eu recomendo é você já começar com as instalações, principalmente do piso. Importante que quando você instalar o piso, toda a parte de revestimento, que você faça uma proteção, porque ainda terá um tráfego de pessoas andando aqui na loja, poderá ter ainda andames, é importante que você proteja muito bem o piso, para que você entregue um serviço impecável para o cliente. Então, feito toda essa parte de instalação de piso, o próximo passo é fazer a instalação dos acabamentos. Tanto acabamentos hidráulicos, aqui a gente pode verificar que temos algumas luminárias, a parte dos interruptores, a parte das instalações das sancas, a finalização do forro do gesso. Então, essa parte agora dos acabamentos é a parte final. Então, a gente consegue separar a obra de reforma em três principais grandes blocos. A parte de desmobilização e demolição inicial, depois a parte mais bruta da obra, que é instalações gerais, instalações elétricas, instalações hidráulicas. Depois a instalação começando pela parte dos acabamentos, que envolve a parte dos revestimentos, a parte elétrica, a parte hidráulica. E, por fim, a pintura, sempre com todos os ambientes protegidos. A pintura vai envolver a parte do selador, que vai preparar a base, depois o emaçamento, lixar e pintar para ficar realmente impecável. Para a gente finalizar a obra de reforma com profissionalismo, fazer a limpeza final, sempre importante que você faça uma limpeza muito impecável para você ter um ambiente limpo, um ambiente cheiroso e chamar o cliente para receber a sua obra de reforma. Então, essas são as principais etapas que envolvem uma pequena obra de reforma. É claro que a obra de reforma tem particularidades, cada obra terá os seus próprios serviços, mas você seguindo essa ordem, essa sequência, você vai ter um melhor cronograma, vai ter uma melhor sequência para executar a sua obra de reforma. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar alguns passos importantes para você ter essa sequência por escrito e facilitar o acompanhamento das suas obras de reforma. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho